Atualmente existem igrejas maná em mais de 40 países. Tudo começou com um grupo familiar. É uma reunião dada em casa de alguém, onde é compartilhada a palavra de Deus. O grupo familiar existe para o ajudar a crescer e para marcar a diferença no bairro onde você vive. O grupo familiar é mesmo muito importante para nós crescermos, para nós nos enraizarmos na palavra, para ganharmos fundamentos, para nos fortalecermos. E ter também comunhão com os irmãos. Ajudou-me a enraizar na palavra, ajudou-me a ficar firme na igreja. Eu gosto de ir ao grupo familiar porque é boa e da filho. Vá a um grupo familiar ou ofereça a sua casa. Para mais informações, contacte o pastor da sua igreja local ou ligue para o 00351 21 843 6233. Deus quer torná-lo mais que vencedor.